Nesse vídeo vou falar um pouco sobre alguns detalhes sobre como melhorar o desempenho do acesso a dispositivos de entrada e saída via sistemas operacionais Uma das formas que a gente vai ver como fazer isso é usando interrupções Reparem que isso é parecido com as opções que a gente teve com concorrência Um é com spinning, você está rodando para usar o dispositivo Só que agora ao invés de espera ocupada, eu bloqueio o processo que quer gravar Ele vai para bloqueado até que o dispositivo fale que está pronto Quando o dispositivo troca de ocupado para pronto, isso dá uma interrupção e o processo volta e pode vir Qual é a vantagem disso? A vantagem é, enquanto o disco está ocupado e tem outra thread querendo gravar no disco Essa thread bloqueia e a CPU fica livre para fazer outras coisas Ou seja, eu tenho mais paralelismo Aqui tem um exemplo, está aqui o processo 1 rodando Aí ele começa a salvar no disco P-I-O Enquanto ele está salvando o disco, a CPU está Qual é a palavra que eu procuro? Parada E o processo em si só vai voltar a rodar aqui Então nesse tempo aqui está sendo desperdiçado Então com interrupção, esse cara aqui, vamos dizer, estou esperando o disco Ou estou gravando algo no disco Ele bloqueia e o disco vai sendo gravado E assim que o disco termina, dá uma interrupção e ele volta Poderia voltar aqui ou poderia voltar depois, depende do escalonador, depende de outras coisas E nesse tempo a CPU pode pegar outro processo e rodar Como vocês viram em escalonamento Isso é mais interessante porque aumenta o paralelismo de processos na minha CPU E isso é legal Só que nem sempre usar interrupções é a melhor ideia Se o dispositivo é muito rápido É um dispositivo, uma placa de som A placa de som não é tão rápida O monitor, o monitor é rápido Se o dispositivo é muito rápido O polling vai achar o dispositivo de primeira Então se você está usando interrupção nesse caso Você está fazendo o seu processo sair de pronto para bloqueado Está fazendo uma troca de contexto Está pegando a interrupção Dá outra troca de contexto para o SO subir E ele sai de bloqueado para pronto E está outra troca de contexto Porra, é um trabalhão Que não necessariamente é bom Então geralmente a regra geral é Dispositivos rápidos Você faz polling Dispositivos lentos Se usa interrupções E nos dispositivos que às vezes são lentos Às vezes são rápidos Que existe também Depende muito do hardware Então é muito comum fazer uma coisa que é o seguinte Híbrido Você faz polling Checa lá se está ocupado Se estiver livre Beleza Mas se o polling demorar Se ele rodar X vezes no while Ele troca por interrupção Então parece mais que um trylock Faz spinning Aí não consegue Tu bloqueia e fica Ou vai fazer outra coisa Além disso Interrupção tem um outro problema Que é o que? Muita interrupção no sistema de computação Destrói tudo Porque as interrupções Como o próprio nome diz Elas interrompem O processo atual E tem que subir O interrupção handler Do SO Para tratar essa interrupção Então na prática Toda vez que eu tenho uma interrupção Para o processo atual E sobe o SO Se o sistema tem muitas interrupções O que acontece? Uma interrupção começa a interromper a outra Então quando termina uma Está tratando outra Quando termina a outra Está tratando a próxima O que acontece quando acontece isso? O teu sistema está tão ocupado Tratando interrupção Que ele não consegue fazer O que ele tem que fazer Que é os processos de usuário Então teu sistema fica travado E esse é o tipo de coisa Que acontece Tipo Se tem muita coisa de hardware acontecendo O sistema fica cagado Tem um monte de interrupção Uma em cima da outra Isso acontece Vocês já devem ter acontecido isso Todo mundo tem PC velho em casa Muitas vezes só tem o PC velho Acontece bastante Então vocês sabem Que quando tem muita coisa de hardware acontecendo Fica cagado Isso é um live lock Porque ele não está com deadlock Ele está vivo Mas é tanta interrupção correndo Que ele não consegue mais Um jeito de tratar isso É coalescendo É aglutinando Interrupções Que é o que? Se eu verifico se isso está acontecendo Eu posso Deu uma interrupção Se for desse hardware aqui Vale a pena eu Segurar um segundo E esperar um pouco O que eu quero dizer com isso? Em vez de fazer uma interrupção Toda vez que o hardware dá um sinal Ele dá a primeira Eu espero para ver se vem outras Aí eu junto tudo E trato de uma vez Quer um exemplo onde acontece isso? No mouse O mouse acontece O mouse Toda vez que você mexe o mouse Ele gera uma interrupção Sabia? Isso eu sei Porque eu já programei mouse No C Para DOS E é literalmente isso Tu pega um registrador E Tenta capturar a interrupção Toda vez que o mouse mexe Ele atualiza a tua variável ali Então ele dá uma interrupção E você consegue pegar isso Fisicamente Consegue pegar quando o cara clica Etc É bem interessante Então toda vez que você mexe o mouse Dá uma interrupção E o que acontece quando o sistema Está meio travoso? O mouse Ele dá aquela travadinha E quando ele atualiza o O cursor Ele já está em outra posição O que foi isso? É o tratador de interrupções Esperou E tratou elas todas de uma vez Ele aglutinou Essas Interrupções Isso melhora O sistema Mas isso aumenta a latência do sistema Literalmente quando está travoso E o mouse não mexe O sistema está travoso Essa é a palavra que a gente usa Então a gente vê o mouse Indo devagarinho De um canto para o outro Isso dá uma Experiência bastante ruim Então não é legal Então Como eu mostrei Usar Entrada e saída programada Tem um problema que o polling É ruim para hardware Lentos Usar interrupções É ruim Para Hardware que fazem muitas interrupções Que pode gerar live logs Então vamos ver uma outra forma De poder interagir com hardware Que é usando Acesso direto a memória Ou DMA Então um problema grande É que O tempo de cópia Da memória Principal Para o registrador Do dispositivo Ainda está sendo feita Pela CPU Então por exemplo Pense que eu estou gravando Um arquivo de 1 GB Eu ainda estou copiando Da minha memória RAM Para a memória do disco Manualmente Quem está fazendo isso é o SO Ele está copiando lá E nesse tempo a CPU está ocupada Fazendo cópia de memória Então aqui por exemplo Nesse exemplo O cara vai salvar a coisa do disco Ele perdeu aqui esses 3 ciclos Copiando Essas 5 informações aqui Da memória Para os registradores do disco Isso é lento Para solucionar esse problema Fizeram uma parada Muito legal Que é um hardware De acesso direto a memória Esse hardware Ele serve basicamente Para você mapear Endereços de memória Na memória principal Para endereços de memória No dispositivo E toda vez que a memória do dispositivo mudar Ele salva para cá Ou toda vez que eu mudar para cá Ele salva para lá Então por exemplo Se eu estou gravando um arquivo Ele Eu posso botar Um vetorzão aqui E falar Copia isso tudo de uma vez DMA E a DMA faz isso para mim Transparentemente Tá Então a DMA quem é isso É um cara que Ele recebe requisições E faz ela E só avisa para o SEO Quando termina Certo Então isso faz uma diferença Muito grande Por exemplo O acesso a vídeo A A Tela Ele é feito via DMA Não é exatamente via DMA Mas a técnica é parecida Que é Se você tem uma matriz Na sua memória Onde tem cada pixel da tela E você consegue modificar na tora Na tora É um termo bem de Tudo bem Você vai Na lata E modifica Pixel por pixel Então não O que que é uma Uma imagem né É uma matriz Não tem para onde fugir Então você tem a matriz da tela E você consegue acessar ela diretamente Né Esse é o jeito mais tosco Inclusive De se acessar Memória de vídeo Você acessa via isso Então você mete nas suas Variáveis Isso vai para Para a memória Aí tem problema de Refresh rate Mas isso não importa Tá Então na prática O que acontece é Agora o SO Ele simplesmente Informa Olha DMA Copia esse Esse vetor Para mim Para o disco Ou para a placa de som Para a placa de som É ótimo né Você fala Copia aqui Esse 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 um segundo De wave Para a placa de som Ele copia E ele mesmo Já avisa Para o hardware Terminei de copiar Ele vai lá E muda o comando Do hardware Então ele cuida Dessa parte Para você Tudo via hardware Então na prática O que acontece é Depois que você dá O comando Para o DMA A CPU Fica livre Para fazer outras coisas Por último Mas não menos importante É bom a gente entender Como funciona A interação Com os dispositivos Dentro do sistema operacional Instruções de entrada e saída Read, write, open, close São instruções de kernel Ou seja Você faz fazer um fwrite Esse fwrite Ele é um wrapper Para uma função write E essa função O kernel vem E conversa Seja lá qual dispositivo Está do outro lado Eu já falei antes Mas uma das paradas Mais maneiras É que Você faz Write Em qualquer dispositivo De bloco Para você achar Pode ser impressora Pode ser Você consegue até fazer Na placa de som Para tocar um som Específico Você bota o Wave no vetor E dá o write Na placa de som Ela imprime Tem umas diferenças Porque é streaming Mas são detalhes Então esse é o jeito padrão Outra coisa Maneira É justamente Usando o auxílio Da Da DMA E outras coisas Você pode mapear a memória O que é isso? Você tem Endereços virtuais Na sua memória principal Que são mapeados Para um dispositivo Diretamente Então Pensa no disco Já tem um disco Aqui Eu posso pegar aqui Um pedaço do disco E mapear Para um pedaço Da RAM Por alguma razão A RAM está maior Que o disco Mas pensei que não é O disco Ele é Então pensei assim O que significa mapear a memória Significa que toda vez que o meu programa mudar aqui O DMA vai e muda aqui também Ou seja Para o programador Isso é maravilhoso Que você consegue acessar Hardware Como se fosse variável Pensem quando vocês programaram Com o arquivo pela primeira vez Pensaram? Era escroto Por que? Porque tu não conseguia Não é fácil tu visualizar um arquivo No meio do teu programa Teu arquivo é o que? Um ponteiro Que tu anda para um lado e para o outro Não era como se fosse um vetor Tu não faz um for fácil no arquivo Com o mapa de memória você faz Você transforma o arquivo num vetor E trabalha com ele do jeito que você quiser É lindo Isso aqui serve inclusive Para eu fazer arquivo espaço Que é o que? Eu tenho 4GB mapeado na memória Ele só vai salvar no arquivo Conforme eu Eu vou gravando aqui Tá? É lindo Então Não é do escopo dessa disciplina Porque não dá tempo Mas Recomendo vocês darem uma lida Sobre mapeamento de memória Por fora Ou talvez eu faça um exercíciozinho Vai saber Né? Mas legal É... Uma coisa importante É que os SOs Eles tem que ser genéricos Os SOs tem que ser independentes do dispositivo Muita... Durante muito tempo não foram Né? Hoje em dia a gente tá no futuro Onde tu pega um live CD do Linux Live CD Olha Eu falo de futuro e falo de live CD Né? Você faz um pendrive de boot E instala o Linux na máquina Ele vai achar E vai funcionar quase tudo Né? Antigamente O Windows não achava tudo Meu irmão Achava tudo o que? Achava É... Os drivers Do... Dos hardwares Né? Fazia os hardwares funcionarem Então era normal Antigamente eu instalava o Linux Num laptop O Windows até também E o touchpad não funciona Era super normal Né? Então vamos pensar o seguinte Um Linuxinho Não importa se ele tá rodando do HD Não importa se ele tá rodando de um SSI Que é um HD Numa outra Interface muito boa Ou mesmo se esse Linux tá rodando de um pendrive Ou de um CD Afinado CD Ele tem que funcionar igual, né? Pro Linux Tanto faz Onde ele tá armazenado Então tem que ter uma forma de De transformar todas essas coisas Que são diferentes Numa... Num mesmo tipo de dispositivo Ou seja Precisa de uma abstração Né? Tem que transformar todos esses caras em É... Dispositivos em que eu salvo arquivos Tá? Todos esses são No fundo No fundo todos são iguais Não é estranho Quando você para pra pensar Que... Tipo assim O... O disco rígido É C O... O... O drive de CD é D O seu HD externo Vai ser um E Ou um S Aliás Vocês sabem por que Que o disco rígido É o C? Acho que eu falei Numa outra aula, né? Porque o... O disco de 5 e 1 quarto 5 polegadas E 1 quarto Ou... Americanos malditos, né? Polegadas eu acho que é 2 Era o A Era o A A dois pontos E o B Foi a tecnologia seguinte Que foram os discos de 3 E meio Né? Bom, o que seja E o C Foi quando começaram a ter Computadores pessoais com HD Aí o HD veio depois Da era C Tá? Então na prática aqui A gente precisa de uma camada De abstração Que tanto faz Se é um HD Se é um CD Se é um disquete Se é um pendrive Todos eles vão ser tratados iguais E essa camada de abstração É justamente o que a gente chama De driver Tá? Então o que é um driver? Driver é como se fosse uma Uma... Um objeto Né? Pensa um objeto em C Né? Que... Interage Com hardware E dá uma interface genérica Pro SEO Tem um desenho mais bonito aqui Então pensem aqui Aqui minha aplicação em modo Rodando aqui em modo usuário Vamos lá que eu faço um read Né? Esse read geralmente Ele vai passar pelo Pelo sistema de arquivos Que vai ser as próximas aulas Da semana que vem É... Esse... O sistema de arquivos Ele vai Conversar Com uma interface De blocos Genéricas Certo? O que que a interface De bloco genérica? É um cara que Ele sabe como fazer um read Um write Um open Close E todas as As Chamadas de sistema Pra esse tipo De dispositivo Tá? Então aí é genérico Aqui vai ter um bloco genérico Tem um específico Né? Que aí tem uns detalhes É... Não se salva do mesmo jeito No disco E no coisa No... No... No disquete Ou no pendrive Por exemplo Né? Então tem Em detalhes específicos E embaixo disso tudo Eu tenho Um driver O que que é o driver? O driver é o cara Que vai olhar Cara Um HD Um HD é fisicamente Diferente De um SSD Então eles precisam De um driver específico É... Marcas diferentes Vão ser diferentes Pensa o seguinte Comandos Lembra aquele que eu falei Do... É... Dados Endereços E comandos E comandos Esse comando Pode ser diferente De... De... Empresa Para empresa Né? Vamos dizer Eu faço um comando novo Que só o meu... O meu HD tem Ele tá lá Eu preciso de um driver Para poder acessar isso Né? Então na prática O que acontece é Pro seu programa Dane-se o que tá aqui embaixo Porque a gente tem uma pilha De abstrações Que fazem eu enxergar Todos os hardwares Como se fosse a mesma coisa Certo? Então a beleza desse negócio É o que? Os detalhes Só vão estar bem aqui Né? Os detalhes específicos Né? Então isso foi uma... Isso foi um negócio Que foi pensado Há muito tempo atrás Com a explosão Do... Do mercado de hardware Aí óbvio Tem cara... É... Tem uma desvantagem grande De tratar tudo como sendo Tratar os diferentes Como iguais Você tá nivelando Coisas que não deveriam Coisas que são diferentes Ou seja Você não tá pegando As principais qualidades De cada um Né? Não trate Igualmente os desiguais Porque isso é desigualdade Também, né? Então É... Nesse nivelamento Eu posso perder características Aqui embaixo Que são interessantes Então vamos dizer que O SSI Tem características interessantes Que vão ser perdidas Porque aqui em cima A minha aplicação Ela não sabe a diferença De um SSI Do SCSI Pra um HD normal Pra um SSD Tá? SSD inclusive Tem que tomar muito cuidado De fazer coisa de HD Em SSD Porque pode dar ruim Tá? Então uma coisa Sobre os drivers É que 70% Do código do Linux É driver Né? E vocês não sabem Como era escroto isso Gente É... Quando... Eu lembro Ao FAN Eu... No final da graduação Começo do mestrado Eu... Ao FAN Disponibilizava Alguns laptops Pros alunos Né? Porque laptop Naquela época Era coisa muito cara Isso é coisa de barão Né? Assim como hoje Com dólar Do jeito que tá É... Isso é qual era o problema Do laptop Botar Linux No laptop Era uma grande chance De não funcionar nada Não funcionar As phone Não funcionar Touchpad Não funcionar Wi-Fi Nem todos tinham Wi-Fi Aliás É... Primeiro laptop Os dois primeiros laptops Que o FAN Me conseguiu pra trabalhar Não tinham Wi-Fi Isso era na cabeada Vocês sabiam que internet Passa por cabo? Né? Tem gente que não sabe Eu acho muito louco Né? Não conhece o conceito De internet por cabo Algumas pessoas E é sério Tá? É... Então eu... A gente... Tinha que fazer já o que? Instalando o Gentoo Ou Ubuntu Ou Debian Nem tinha o Ubuntu na época É... No laptop Fulano de tal Aí ia ter... Procurava isso no Google E achava um site Explicando passo a passo Como fazer isso Na próxima aula Eu vou falar um pouco Sobre o disco rígido em si Até lá Sobre o disco